Quem é do amor não engana, ama mesmo a duras penas Por isso não são pequenas as doces vezes do amor Quem é do amor é mais quente, viaja contra a corrente Tem sangue de água ardente, nas doces veias do amor Quem é do amor tem o nome de Raoni da Floresta Rusque do Espírito Santo, da medicina da selva Quem é do amor é mais simples, tem uma cara de nuvem E não permite que surgem o verde da sua relva Quem é do amor somos nós, consolo dos idiotas Chave de se abrir as portas, dupla que se satisfaz Que amor assim é pros vivos, pros rituais, pros antigos Não é para ser escrito, não é pros livros que se faz Não é pros livros que se faz Não é pros livros que se faz Não é pros livros que se faz